Nadeco Flamenguista Eu sei, mas é que tudo está meio bagunçado, precisamos planejar melhor as coisas, senão a Terra Zap vai se tornar a Terra Grão. Bom, às vezes uma pausa ou outra é boa, mas por quanto tempo ficaremos aqui? É só até conseguirmos planejar todas as nossas surpresas, temos muito ainda para mostrar, por isso, você que está nos assistindo, parabéns, você chegou na sessão final de Silverman de primeira temporada. E durante esta pausa, estaremos à procura de novos funcionários, por isso se você sabe fazer HIPS de qualidade brasileira, mande no seu portfólio no nosso e-mail que está na descrição, ou nos procure no Twitter, que também está na descrição. Caso queira apenas nós mandar HIPS, é só mandar pelo e-mail com descrição da piada. Mas Sr. Silva, eu ainda tenho uma dúvida. Ora pois diga, minha cara Nadeco Flamenguista de Bakemonogatari. De onde nós viemos? Bom, essa é uma história um pouco delicada, mas eu irei te contar um trechinho. Tudo começou no dia 31 de março. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Tchau, tchau.